E hoje, 15 de outubro, é dia do professor. Uma pesquisa mostra que a grande maioria dos brasileiros vêem que a profissão é pouco valorizada. Esses dados são do Instituto Península e o Matheus Meirelles tem os detalhes pra gente agora ao vivo. Conta, Matheus. Oi, Roberta. Olha, primeiro eu queria reiterar, então, o meu desejo de feliz dia a todos os professores e principalmente aqueles que permitiram que eu pudesse exercer a minha cidadania e a minha profissão podendo falar e trazer aqui as notícias pra todo mundo. Existe, então, uma defasagem entre a percepção da importância dos professores e da valorização. Sete em cada dez pessoas entendem que a profissão do professor é pouco valorizada no país. Esses dados são de um levantamento realizado pelo Instituto Península especificamente para este dia dos professores. E uma coisa que a gente escuta bastante dos professores é sobre aquele clima hostil, sobre os atos de violência verbal e até física dentro da sala de aula, no espaço educacional. E esse levantamento nos ajuda a entender melhor essa percepção. Quase metade dos brasileiros, 45% deles, acreditam que os professores são cuidados e respeitados no ambiente escolar. Um índice baixo, né? E só 57% dos entrevistados responderam que os alunos respeitam de fato os seus professores no espaço escolar, no espaço de ensino, né? Ao todo foram entrevistados 2 mil pessoas, foram entrevistadas entre homens e mulheres com 16 anos ou mais. E também para este dia dos professores, o Instituto Península organizou aqui na capital paulista uma exposição que reúne obras de artistas de várias regiões do Brasil. Com o tema O Futuro Passa Pelos Professores, essa amostra fala sobre a importância da docência para o Brasil, para o desenvolvimento do país. Essa é uma atração que fica disponível durante um mês e é gratuita aqui na capital paulista. Apesar de todas as dificuldades, a educação, ela importa e ela transforma de acordo com esse levantamento. Para 98% dos brasileiros, um bom professor consegue transformar a vida de uma pessoa. A diretora executiva do Instituto Península, a Heloisa Morel, explica melhor essa percepção sobre o papel do professor na vida do brasileiro. Vamos conferir. Uma preocupação e uma percepção dos professores de que a sociedade não enxergava, não os valorizava adequadamente. E essa pesquisa traz uma evidência clara de que 98% da sociedade vê o professor como um elemento central da transformação das vidas dos seus filhos e das novas gerações. Sabe da importância desse professor para transformar o Brasil, desse profissional para transformar, sem dúvida, a educação. Mas também traz uma questão relevante do quanto essa profissão é um ofício muito difícil. Para que ele possa exercer na plenitude o seu ofício, é importante que ele tenha do poder público as condições adequadas de trabalho, que ele tenha um esforço do desenvolvimento profissional ao longo da carreira para que ele possa estar pleno na sua profissão.